No Teodorico Guimarães, Rony colocou o Cascavel na frente, 1x0. Depois, Zequinha fez o segundo. O Galo de Dois Vizinhos descontou com Paulo Felipe, 2x1. E Edmar deixou tudo igual, 2x2. Mas o Cascavel voltou a ficar à frente, neste gol contra de Paulo Felipe, 3x2. Batista ampliou, 4x2 Cascavel. E Alexandre Pintinho fez o quinto. Com goleiro linha, Edmar descontou para o Galo. Final de jogo, 2x3, Cascavel 5. E aí, o Galo de Dois Vizinhos. 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 E aí, o Galo de Dois Vizinhos.